Ei, você quer passar no melhor hospital da sua cidade? Eu não sei onde você mora, mas se você quer passar nesse hospital, ele é um lugar de referência que você sempre teve desde quando você começou a fazer seu curso técnico, seu curso superior, você sempre pensou, nossa, meu sonho é trabalhar nesse local. Você já teve esse sonho? E aí, você quer entrar nesse hospital? Eu tenho dicas aqui excelentes pra você. Então já dá aquele like no início, prepare os seus dedinhos pra fazer comentários lá no final, já compartilha isso com seus amigos, porque o seu amigo não vai concorrer com você, não é possível que ele vai ter o mesmo sonho que você. E se tiver, vença o melhor, eu tenho certeza que se você já me acompanha há um tempo, você já é um profissional que não tem medo de concorrência, porque você acredita em você, beleza? Então, manda esse conteúdo pros seus colegas, deixa pra comentar no final e não deixa de seguir a gente lá no Instagram. Temos enquetes, temos muita coisa, tem caixinhas abertas de vez em quando pra vocês fazerem perguntas diretamente pra mim. Enfim, aproveite o nosso Instagram para seu crescimento profissional. Galera, primeira coisa, vamos lá. Você quer realmente trabalhar no melhor hospital da sua cidade ou no hospital de referência que você sempre quis? Ah, eu quero trabalhar, tô dando exemplo, ah, eu quero trabalhar na Unicamp, no hospital de medicina da USP, ah, eu quero trabalhar no Incorno, Albert Einstein, Sírio-Libanês, hospital Oswaldo Alemão, enfim, Alemão Oswaldo, moinhos de vento, né? Os hospitais tops de linhas que eu conheço, eu sei que tem muito mais, tá? Não sei qual é o hospital que é o seu sonho de trabalho, que é aquele consumo, nossa, se eu estiver trabalhando ali, vou estar realizado. A primeira coisa que eu te falo é, para qualquer coisa na sua vida, você precisa de estratégia. O que é estratégia? É você pensar, estudar as formas que existem para chegar no ponto B. Então você está no ponto A, querendo trabalhar no hospital, o hospital é o ponto B. Então, do ponto A ao ponto B, você vai ter que fazer algumas coisas que a gente chama isso de estratégia, de planejamento, de organização. Não sei como você quer chamar, não precisa usar palavras difíceis, não. Você tem que pensar o seguinte, você quer ir do ponto A para o ponto B e é o seu sonho. Primeiro, qual é o nível das pessoas que estão lá? Nossa, Heder, as pessoas lá são muito inteligentes. Você também é inteligente, você não é desprovido de sistema nervoso central, certo? Então, você tem que começar a estudar. Por quê? Porque você não vai gastar cartucho à toa. O que é gastar cartucho? Você entra naquele hospital, abriu o processo seletivo, você colocou o seu currículo, não está preparado, foi lá e queimou o cartucho. Esse cartucho que você queimou vai te dar um prejuízo enorme. Então, te acalme e analise. Você está pronto para trabalhar naquele lugar que você considera como referência? Você está pronto? Você está pronto mesmo? Se você tivesse um processo seletivo agora, durante esse vídeo, se agora fosse um processo seletivo, seja para técnico, seja para enfermeiro, você está pronto? Se você falar, Heder, estou pronto, eu sei qualquer coisa da área hospitalar. Então, essa meta já foi atingida. Então, por aí para o ponto B, você precisa estar pronto. Imagina só, vamos pegar agora um outro exemplo. Do ponto A para o ponto B, imagina que você esteja caminhando no deserto. Não tem como você ir para o ponto B sem uma água, sem alguma coisa, você vai o quê? Tem insolação, vai padecer no meio do caminho. Então, se você já tem um conhecimento, beleza? Se não vai acontecer o quê? Nadou, morreu na praia. Foi chamar para o seu processo seletivo, passou na prova teórica e deu ruim na prova prática e na entrevista. Porque você não estava pronto, você perdeu o cartucho. Por que você perdeu o cartucho? A sua cara foi vista, o RH já viu o seu nome e quando você mandar currículo novamente, pode ser que ele seja descartado. Então, cuidado para você não estar muito afobado e gastar o cartucho. Então, tenha certeza. Heder, estou bom, estou bom, só preciso dessa oportunidade. Se for para trabalhar na terapia intensiva, centro cirúrgico, pronto-socorro, maternidade, qualquer área eu estou pronto. Show de bola. Porque a vaga você nunca sabe por que que é. Talvez a vaga para um setor, mas se o seu perfil for bom, você pode te colocar em outro. Você tem que estar preparado. Então, beleza. Estratégia A, a estratégia do ponto A para o B, uma parte já foi. Conhecimento. Segunda coisa. Como está você? Como que está a sua cabeça? Como que está a sua mentalidade? Você é mentalidade aberta, fechada? Ah, Hedro, por que é aberta e fechada? Explica esse negócio aí que eu não sei. Fechada é o cabeça dura. Pessoas que não aceitam muito o que as pessoas falam. Pessoas que têm suas opiniões próprias e elas não mudam por nada. Essas pessoas com mentes fechadas, geralmente elas tendem a ser reprovadas com o psicólogo. Porque o psicólogo quer avaliar se você é uma pessoa que tem uma flexibilidade ou uma dinâmica no seu pensamento. Você é aberto ou fechado? Ah, Hedro, eu não aceito tudo, mas eu sou maleável. Então, você tem um pouco da mente aberta. Entenda, você precisa ter a cabeça aberta para ouvir, absorver e depois você decide. O cabeça fechada, ele não deixa a pessoa falar, a pessoa não consegue falar e a pessoa então já é descartada. O cara não consegue nem ouvir, porque se você tem sua opinião, primeiro ouve a opinião de quem está falando com você. Isso é para a vida. Deixa alguém falar, ouviu? Tá, agora é a sua vez. Absorveu a informação? Agora é a sua vez. Então, talvez, você tem que fazer algum tratamento com você, com um psicólogo, alguma coisa assim. Ah, Hedro, eu sou muito nervoso. Então, você tem que fazer um tratamento para o seu nervosismo. Ah, se você está nervoso, vai para um processo eletivo, você está gastando o seu cartucho, você não vai passar na vaga, você sabe tudo, tem muito conhecimento, mas você não tem controle emocional. Se você não tem controle emocional, você está perdendo uma oportunidade de trabalhar em um hospital top. Talvez até no hospital que não seja top, que não seja o que você quer. Mas você está perdendo por quê? Porque você tem que trabalhar você. Então, uma coisa é conhecimento, você já tem. Outra coisa é você. Então, se você não trabalhar você, você vai ser descartado, talvez, pelo psicólogo. Nossa, eu não entendi. Fui fazer um processo eletivo, tinha uma pessoa lá que não era enfermeiro, pediu para fazer uns risquinhos, pediu para fazer não sei o quê, montar um negócio lá com a cartolina, trabalha em equipe, não sei o quê. Então, são nesses pontos que você tem que pensar que do ponto A para o ponto B, eles existem. E como se eles fossem obstáculos, como se fossem obstáculos, mas que são, na verdade, formas de testar quem você é. Ou você acha que o hospital top que você quer ir, lá é um mar de rosas. Não, lá tem paciente doente, lá tem pacientes graves, lá você vai ter problemas com equipe, problemas com chefia. Problemas, gente, está naquele lugar para você resolver. Se o hospital não tivesse problema, não tivesse doente, ele não era o hospital, não seria um lugar que te contrataria. Então, a gente precisa entender se você consegue passar isso para quem está te entrevistando de uma forma tranquila. Se você hoje é a mente aberta, consegue fazer tudo isso, então, os dois pontos principais para você chegar no ponto B já estão tranquilos. Conhecimento e controle emocional de você mesmo, tá? Agora, a terceira etapa e última é, como é feito o processo para entrar naquele local? É um processo seletivo? Tem que enviar currículo no site? Tem que enviar um currículo em papel? Não sei, qual que é a forma? É uma empresa que faz o processo seletivo? São quantas questões? Você tem que começar agora a estudar a estratégia para você entrar. Ah, ele lá disse que é uma prova com 50 questões, 30 questões, e ele disse que cai tudo, até SUS cai na prova. Então, você tem que estudar. Você, ó, vai estudar. E para, pelo amor de Deus, tem a mente inteligente e para de entrar nesses grupos de Facebook perguntando. Alguém já fez processo seletivo no Hospital X? Como que é a prova? Deixa eu te contar. Você acha que só você que está naquele grupo? Não. Você acredita que naquele grupo tem gestores de RH que ficam vendo? Ah, fulano está perguntando aqui, então quer dizer que... Eu vou mudar, então, a forma do processo seletivo. Pare de ficar perguntando como que é o processo. Para que você quer saber? Como que é as questões? O que o gestor pode perguntar? Esteja pronto, esteja preparado. Você não está pronto? Então, esquece. Foca, foca, tá? Não fica olhando o grupo de fofoca. Para mim, é um grupo de fofoca. Fica perguntando o que cai no hospital, como se estivesse pedindo cola. É como se você não fosse suficiente. Aí, o que acontece? Aí, você fica bitolado porque alguém teve uma experiência negativa e quando chega a sua vez, você fica preocupado porque você leu tanta coisa negativa de processo seletivo ali e você, no seu melhor momento, você pode estar perdendo a sua vaga, perdendo a sua oportunidade, porque você está ouvindo pessoas que não se deram bem. Essas pessoas têm o mesmo preparo que você? Essas pessoas estão tendo estratégia para Ah, não consegui passar naquele hospital, demorou me dar retorno, a mulher me fez umas perguntas lá, não sei o quê. Mas ela está preparada igualzinho você? Agora, se você começar a ler coisas de coisas, tipo, de processos que você nem participou, que experiência é essa que você quer ter para você? A experiência sua é você quem vive ela. Você tentar pegar a experiência dos outros e aplicar para você, significa que você está igualando a ela. Ela pode ser muito boa, pode ser inferior a você. Então, no grupo de Facebook, a gente não teria pessoas intelectuais colocando informações. Eu não coloco nada em Facebook, em grupos, falando o que cai no processo seletivo. O que cai no processo seletivo, eu tenho um monte de vídeos aqui falando. É conteúdo de enfermagem. Se você está preparado, então, não tem que se preocupar. O que eu quero que você se preocupe é a forma que é feito o processo seletivo. Você tem que enviar currículo, tem edital, leia o edital, leia tudo, para você entender como que é feito aquele processo. Tem gente que não lê, tem gente que tem dificuldade para ler. Eu falo assim, gente, eu vou dar uma aula disso. As pessoas, qual é o link? Está escrito lá, link na bio. Tem gente que não sabe o que é bio. Tem gente que não leu nem a informação toda. Tem gente que eu vou dar uma aula, a pessoa já quer o certificado. Então, a primeira coisa, você tem que ler as coisas. Então, leia o processo, como que é o processo lá. Fica atento ao seu e-mail. Você colocou seu e-mail lá, mas você nunca olhou o e-mail. Nossa, o mês passado me chamou para fazer o processo seletivo no Hospital X e eu nem vi. Perdeu a oportunidade. Queimou o seu cartucho. Não queime cartucho à toa. Então, se você quer entrar no hospital de referência, estude como que é o processo lá. Ah, tem que ficar de olho no site, porque lá abriu o processo seletivo lá e fecha em dois dias. Você acha que alguém vai ficar anunciando? Gente, quem quer trabalhar aqui no hospital? Está com vagas abertas. Não é bem assim, não. Você tem que ficar de olho naquilo que você quer. Você que é o interessado, você tem que correr atrás. Agora, vou ficar esperando. Quando ficar fulano trabalhando naquele hospital, ele falou para mim que quando abrir o processo seletivo, ele vai me avisar. Aí você fica vendo Netflix, fica vendo TikTok, Instagram. Não, vai procurar. Se é aquilo que você quer, vai procurar. E outra, já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. É só esse lugar que serve para você trabalhar? Você não pode mudar de onde você está para algum lugar que tenha uma oportunidade de emprego para você? Ou você tem que ficar esperando de braço cruzado aquela instituição abrir vagas para você conseguir um emprego na sua área? Então, pense direitinho. Se é aquele hospital que você quer, você tem que ter estratégia. Uma das estratégias é você estar com tudo preparado. Currículo? Ah, currículo é o de menos, tá? Então, para quem quer currículo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Tem um modelo que eu gosto. Currículo é uma página, só frente. Esquece currículo grande. Acho que currículo grande não significa nada, tá? Porque as pessoas te conhecem pelo que você coloca lá. Não adianta colocar um zilhão de coisas que isso não vai ser nem lido, não. Se for muito extenso, aí a pessoa nem te chama. Porque a pessoa está indecisa, não sabe nem o que quer dar vida. Beleza? Espero você no vídeo de amanhã.